O governador na eleição passada procurou o Célio para ser candidato a senador o Célio tirou mais de meio milhão de votos demonstrando que é um candidato forte, competitivo e que vai ganhar as eleições eu não tenho a menor dúvida disso a Paraíba não aguenta mais oito anos de mau humor, de reclamação de botar a culpa no passado de procurar o culpado sempre para problemas que é do próprio governo então nós estamos apresentando algo novo ao estado da Paraíba que é o modelo de gestão que está sendo implementado em João Pessoa, em Campina Grande que leva em consideração as pessoas primeiro a gente cuida das pessoas cuidar das famílias, das crianças, desde os seis meses de idade como nós estamos fazendo nas vagas de Bissar, nas nossas creches de João Pessoa então o Célio Michelin representa o criado mais novo em termos de pensamento, de ideias para o futuro da Paraíba o PSB já fez a sua parte, oito anos governando o estado da Paraíba está exaurido esse projeto então agora é uma renovação para melhorar a vida do povo e é isso que essa união de João Pessoa e Campina Grande representa obrigado Obrigado.